Tô avisando hein, já tô avisando que o bagulho vai ficar louco Já tô avisando, você que tá vendo, fudeu pai, que o bagulho vai ficar louco E eu trouxe ele hein, e tem mais um junto hein, vai segurando Fudeu, se treinar igual a mulher vai tomar uma porrada Porra, Xandão Forré, Xandão Forré, Xandão Forré Xandão é meu poder agora, a porra do poder Porra de Xandão meu caro Só ver, agora eu quero ver Porra do meu pré treino, porra Xandão, Xandão, Xandão Xandão, Xandão Tá saindo da já o monstro Teve que colocar até grade aqui agora Upo Upo Eu vou tomar um desses também que eu quero dar pirueta aqui hoje Bom, sem introdução, sem nada, vamos embora Eita, duas doses é pesada Eita, vamos ver O bichinho tá ficando igual essa piscidezinha aqui, ó Bicho é doido, bicho é doido, bicho é doido Quem chamou o babã? Tchau, esse daí é maluquice, pai Agora vocês se preparam, vocês do canal dele segura Segura, segura Se treinar igual menininha Bora, Super Xandão Qual que é a fita? Qual que vai ser o treino? E aí? Quero treinar o que? Pô, já tô... Bom, o pré treino foi feito Agora vamos... Não, o pré treino já tá batendo antes do tempo Vamos introduzir no Xandão, vai Introduzir no Xandão? Então vamos aí Brincadeira, aí não dá não, né? Introduz no Xandão aí, bicho Produz aí, Xandão Ó Vai lá, vai lá, vai lá É mole, rapaziada Puxa outro banco lá Introduzi o meu ovo Trouxe os seus poteiros Tá bom assim, caralho Vai, vai Calma, não, não, não Eu vou ficar logo, eu vou chutar essa garrafa Ai, caralho Já tô avisando você aí, caralho Assista a porra desse vídeo, deixa seu like Tá no canal todo mundo É o Mutante, é o Beer, Super Xandão Super Xandão, fala alguma porra desse bagulho, caralho O Xandão tá exalando energia Já até deu uma banda blanca Vocês tão vendo, né? Fica jogando aquela porra aquele videogame Olha aquela moleca Bora, caralho Bora Calado no Xandão acontece de tudo Menos jogo, eu só estompo todo mundo no verbal, tá ligado? É só a falação de abobrinha, só, mano Faz dieta, Super Xandão? Faço, lógico, sempre Dieta da onde, caralho? Fala pra moleca Aqui não tem tempo ruim, não, mano Xandão aí é rígido no bagulho da dieta Você tá me seguindo aí pro topo Ai, caralho Você acha que ele faz dieta, Felipe? Ah, não sei não Eu quero ver super poder aí, velho Super poder mesmo, então eles te fizeram Onde a perna? Tá ligado, né, Xandão? Onde a perna? É vômito, porra É vômito, porra Votou nele, Super Xandão? Botei porra nenhuma Xandão vota nulo Tá fudido Xandão vota nulo sempre, filho Doutor Enés pra sempre Tá dando exemplo, tá dando exemplo certo, viu, rapaz? Não quer arrumar essa porra de São Paulo, não, Super Xandão? É... Vai fazer o quê? Qual é o super poder? Fiar o dedo no cu? Pra arrumar só quando Xandão Sentar na barra do cupido Puta que pariu Super Xandão é presidência, aí arruma Super Xandão... Neoliberal são meus ovos Pronto Você vê demônio de madrugada, Xandão? É, lógico Ixi, maior que mai tem Cês sabem o melhor do que o Xandão, hein, não sabe? O problema é quando você acorda O demônio tá deitado do seu lado e fala bom dia, amor Vai se foder, mano Tem mulher aí na parada? É, Xandão aí, ó Xandão é casado, Xandão? Doitado é afra... Imagina... Lobo solitário Lobo solitário O fardo de todo herói nessa existência é solidão, rapaziada Fica no castelo, Xandão? Como que é a sua vida lá? É isso aí mesmo, fico lá no castelo, lá, fazendo minha dieta Batendo meu rango, só esperando... Gostou de conhecer o Felipe, aí, pessoalmente? Gostei, gostei, gostei É lógico que gostei, caralho Esses dois aí, muito louco É nessa pegada mesmo Xandão também, mano Xandão tá até meio acuado É... Pensa que os caras são mais... O Xandão não tá entendendo porra nenhuma Eu só quero saber de uma coisa O Xandão tem shape aí? Deve ter shape Porque meter bíceps lá na porra do videogame lá É uma coisa Pode crer Na câmera shape é outra, Xandão Caralho, Xandão Cadê a porra do shape, Xandão? Morto, Xandão Caralho Cadê o poder? Cadê o poder? Chamando ninguém Chamando ninguém Chamando ninguém Vira de costas, que desgraça Bora, porra Cadê o shape, Xandão? Cadê a porra do shape, Xandão? Caralho, cadê a porra da perna? Cadê a porra da perna? Caralho, super Xandão Porra Porra Caralho Caralho Tão gostando daquela visão aí, ó Topo da montanha Tá saindo da cara o Xandão Eita Borrado demais, tio Representando aí os super poderes, né Xandão? Peguem todos os meus ovos Caramba, velho É o mutante Viii Bora parar de falar e treinar, amor Bambam Vamo montar nossa barra aqui, Bambam Vamo Que que é? Pé, super? Perna nesse caralho Perna, porra Tô precisando treinar uma perna, mano Caralho Isso pra mim é perna Pra mim é perna, Bambam Bora, super Xandão Vai treinar o que, porra? É o que? Xandão mais de bíceps e triste Que isso? Toma monta Agora você é o super Xandão Agora você tá com a capa Pra mim é essa Coloca a capa, Xandão Bota a capa Bota a capa Nessa porra aqui, Xandão Pera aí Vai agora, caralho Vai agora, Xandão Vai agora, super poder Vai, Xandão Peraí, peraí, peraí Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Vambora, pai Treinar a perna, porra Treinar a perna Quem manda é o super Xandão Braço Eu guardei a porra do treino, velho Braço Super Xandão Braços poderosos E aí, vamos dividir ou não? Dividir o que? O treino? É, dois vídeos Que dois vídeos? Vai inteiro Não para de gravar isso aí não, irmão Não para de gravar Direto, caralho O melhor momento é assim Já falei, o bagulho rolando direto Direto E vamos direto Vai fazer rosca direta ali? O que que você vai fazer? Botou o manto Botou o manto do Felipe Aí sim Agora vai, rapaziada Agora sim, ó O bagulho rolando já tá com a mão coçando pra rasgar a dinosa Isso não pode Esse é o super poder, Xandão Agora você vai ver o que que é exalar energia O que que é ficar loucão, parceiro Eu quero saber como é que você vai fazer a rosca direta agora Quanto, Xandão? Rosca direta em você agora, Xandão Como você vai fazer? Mano, manda aí, vim de cada lado Vim de cada lado Vim de cada lado Vim de cada lado na rosca direta Mas já começa acabando o contorno Já Vamos Vamos É brincadeira Não, não é de verdade o bagulho, pô? Acho que é, pô Mas é o seguinte Vamos montar na barra de rosca direta Se for nessa de supina aí, o Xandão Não sei não, hein, Xandão É, fi, aqui Xandão não tem tempo ruim não, fi Essa anilha é dali, ó Dali, ó De perna Tem que fazer o estudo de território antes disso aí, né? É que normalmente o Xandão é mais pontual nas falas, né? A gente gosta de gritaria mesmo Não sei o seguinte A pergunta que não quer calar É a pergunta que eu mais gosto de fazer pros convidados do canal do Felipe E a mulherada, como é que tá, Super Xandão? Xandão é lobo solitário, rapaziada Já falei pra vocês já agora aí O bagulho é matar demônios, tá ligado? No final dos tempos vai dar merda, tá chegando essa porta, tá ligado? Você é o novo Rambo do momento, né? Lobo solitário Tem que colocar 10 pra aquecer, porque assim A gente brinca, mas é sério Romper o bíceps essas horas aqui não vira, né? Tá doido Vamos aquecer bonitinho Tá com Xandão, né? Agora é outro treino, né? Vamos dar uma aquecida aqui O garoto tá brincando não, hein? Fazer uma loucura O Xandão tá capeita Esse vídeo vai subir quando, Alemão? Já fala pra galera, Alemão Ela tá subindo já, rapidinho? Sexta Sexta? Ai... Quinta Ai... Tem umas cocontas depois? É Ai, tamo lá, Felipe? É nóis Ai, mulheriu? Mulheriu? Ih, a pergunta foi difícil agora Tem pergunta... tem... não precisa nem dar resposta Como é que tá o Felipe? Mulheriu Bora, vai, Super Xandão Tá o que? Faz a aberta e depois vamos fazer uma fechada Por que você tá mudando a aberta? Inicialmente pra gente fazer um aquecimento diferenciado aí Pode abrir mais a mão Mais isso, ir lá no final da barra, é isso É porque vai meio que ir, né? Isso Uma pegada aberta Que aí a gente afasta bastante da lateral da asa Junto com a parte do dentebraço e vem pra parte interna do bíceps Olha lá, ó Aê Super Xandão Qual o objetivo aí? Quantos quilos quer botar nessa carcaça sua aí? Vixe Maria, cara Eu... Quero explorar o potencial máximo do corpo do Xandão Super Xandão, não vamos competir não, caralho Tá porra aqui na camiseta Vontade eu tenho Mas o problema é acompanhamento, né? Não pode entrar pra perder, né? Precisa de acompanhamento, precisa de investimento e tal Eu gostaria pra caralho de subir no palco, ué Mas a gente sabe que não é só isso, né? Não é subir, é subir pra ganhar, né? Tem que ter um potencial aí a ser explorado se dá pra fazer acontecer, né? Tipo, vontade tem Devagarzinho, vamos devagarzinho Já vimos que você sacou seus super poderes aí, né? Sim Super Xandão tá vindo no shape aí Conta pra nós, como é que tu faz pra ganhar shape no computador? Ah, mano... Dá pra essa molecada ganhar shape no computador? Dá uma dica aí pra eles Lógico que dá Eu sempre treinei a minha vida inteira e sempre joguei também no meu tempo livre Olha que legal, tá vendo isso aí? Pra galera que joga bastante game, computador É legal você hoje ter uma caminhada nessa questão do game que tá crescendo muito Ao mesmo tempo que você tá cuidando da sua saúde, do seu corpo Essa questão de cuidar do corpo sempre foi prioridade na minha vida Tipo, nunca foi nada além disso, entendeu? O game era coisa secundária, era o meu hobby assim no tempo livre que eu tinha Então como a prioridade sempre foi cuidar do meu corpo Não é difícil pra mim poder conciliar essas duas coisas, entendeu? Então dá pra você fazer perfeito Tá quantos anos Super Xandão? 900 anos, né? Super Xandão aí Super Xandão já tem uma longa trajetória aí nessa terra fajuta, né? 26 anos, mas 26 anos, né? Pros velhos meitados a gente fala que tem 26 anos Super Xandão acho que vai subir no pau, quem quiser aí comenta aí, vamos ver Quem sabe a gente faz uma brincadeira internacional aí, nós três Quem vai ser? Quem vai ser o treinador do Xandão? Será? Bora! Toma aí, atividade Aí eu botei fé, hein? Tô com a peita aí, ó Galera, encostou com nós, é o seguinte Não é só hype de vídeo não, tio O bagulho aqui é o shape, tio É o ano todo no bagulho Se você falar pro Xandão fazer eu faço, irmão É todo dia sem errar, tio Todos os dias sem errar, mano Todo dia eu vou me testar, tio Todos os dias, mano Bora, Super Xandão Essa é prima e forte O bagulho aqui é louco de verdade, Xandão Você vai andar de janeiro a janeiro no shape, no bagulho Tá entendendo? Janeiro a janeiro já não interessa Não tem tempo ruim, bro Mano, o Xandão sempre funciona assim, velho Eu sou ligado no 220 O que você falar pro Xandão fazer eu faço É isso, mano Fechado agora? Fechado agora Segura essa camisa ser rasgada de novo Uau! Essa não pode, hein? Bora, fecha um pouquinho mais Aí, vai Pô, vai agora Dá uma esquentadinha já Rapidinho Bora, Super Xandão Super Xandão tem a carcaça, rapaziada Vai Tá de brincadeira 100 quilinho aí na carcaça, pai É É É É Vamos, Super Xandão Vamos, Super Xandão O Xandão é pesado em 95, sai Com 91 91 e uns quebrados Quase acertei Mas hoje vai pra 95 Acabando aqui o treino nessa porra Gosto de lascaria aí Também tava morrendo de fome Já mandei lá um Um prato gigante de comida Você come bem, né? Como, pra carai, velho Tô com fome de novo já também Queria comer antes de mim, mas não deu Vai dar não Não vai dar não? Esquece Vai ver o tanto de peso hoje aqui que eu vou botar, pai Vai ver o tanto de peso aí, pai E pra quem tá desacreditando aí É só chamar no braço de ferro que eu já quebrei dois Olha, um braçado de braço Caramba É isso Esse aí tem o super poder É Caralho, tá começando a sair o bolo da jaula O bicho ia pegar Já tô avisando Tá saindo da jaula Bora Qualquer um aí do mundo fitness é o desafio a treinar braço comigo Qualquer um Mostra mais aí, tá bom? Qualquer um Qualquer um Qualquer um Não é puxação do saco não Qualquer um Qualquer um Braço comigo Qualquer um Tá me vendo? Qualquer um Braço e braço de ferro Qualquer um 100kg 150, 130 Qualquer um No mundo fitness Pronto Acabou a brincadeira Dá real pros caramba Não dá nem graça rapaziada Bora Os poderes aí do monstro A gente vai vindo assim Aqueceu um aberto e fechado Pegaram a neutra Agora normal Largura dos ombros Vim então pra dar na braçaria Xandonks Bora 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 Daqui a pouco é 30 Já se prepara Boa Enche o bíceps Eita A marreta tá vindo Vamos A marreta tá vindo agora Vamos no baú Tá vindo agora Vendo o quintal errado Bora Xandex 11 e meia da noite Vai Xandex O bagulho tá ficando louco agora O pau comendo aqui Agora vai Agora eu incorporo a bagulha Vamos Quanto Xandão Quanto Xandão Doze Doze Xandão Bora sim Bora vai o cavalo Cavalão Eita porra Eita porra Xiii mais chama no braço de ferro Doze Doze Boa Tá pesado? Esquece É o bagulho é louco O bagulho é louco Bora Vambora Vamos botar três placas aí Aí começa a conversa Três placas Raiva Vamo O Felipe tá grande né Preparou pra ir pra feira né Põe vem a muscocontas Cheira pai Terry Kitabar né Vai ter o moleirinho lá hein Ei lá Amanhã tamo chegando Sábado e domingo Vai nosso puxadão com a gente? Hummm Não sei Já tem que caçar demônios hein Final de semana tá puxado Puxadão aí Já apareceu uns compromisso aí Tá meio foda Ribeirão Bonito tá chamando Outro herói da terra É só merda Cambada de serruela Vamo 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 Eita Boa, bolado demais, você tá doido? Xandão forever. Tá bom, Super Xandão? Eu tô avisando, hein? Capaz de eu subir ano que vem no palco, hein? Já tô dando um recado aí, os Master aí, hein? Vamos aí, Super Xandão? Vambora! Boa ideia! Adoro! Tô fudido, né? Olha a merda! Tô fudido! E aí? O que vocês acham aí? Eu e Super Xandão fazendo uma preparação aqui em São Paulo. Ave Maria! Não pode acontecer, hein? Rapaz, ave Maria! Olha a merda! A galera vai apoiar esse barato, hein? Vocês estão levando essa sede, hein? Nossa, a galera cobra! A galera vai levar isso aí, a sede! Super Xandão e Bambam no mesmo dia, vixi, merda! Não tem campeonato pra esses caras, não vai aguentar! Imagina! Vai acabar com tudo! Imagina, Super Xandão! Lá na China, velho! Lá do outro lado do mundo! Mascou contas! Tem lá na China, não tem, irmão? Tem lá na China, onde é? Coronavirus, Fajuto? Tem na Irlanda... Ah, não sei lá, não tem? Tem, tem! Acho que é Singapura, algum país em China, não tenho certeza, mas tem... Os caras vão acabar com tudo! Covid são meus ovos! Liga-se de passagem também! Bora! Bora! O moleque tá pegando! Vamos! Boa! Vamos! Vamos! Pesou! Pesou ao máximo! Vai! Boa! Flip incorporou, gente! Uh! Fodido mesmo! Fodido nem fudir! É! Trinta a cada lado, tá? Trinta a cada lado! Vamos tirar essa buçanha daqui! Deixa que eu tire essa buçanha! Relaxa! Relaxa! Tá ativado o modo! Tá ativado o modo, Bambam! Vai, vamos porra! Foda-se! Boa! Foda-se! Travou! Foda-se, Bambam! Aí! O peso que vocês fazem subindo! Que faz a rosca direta! Gigante! Tá dado o recado! Energia! Boa! Potência! Vamos! 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 Boa! Vixe! Caralho! Não vai dar não! Puta que pariu, Bambam! Não vai dar não! Aí! Segura a brincadeira aí! Foda-se pra caralho! Na sequência tem Xandão! Xandão! Bora! Ativa Xandão! Super poderes! Vamos! 900 usando aí! Anos Luz! Boa! Anos Luz! Boa! Bora! Ei! Ei! Bora! Bora! Boa! 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 Ae! Caralho! Boa! Boa! Super Xandão! Subminho com 20 é meu ovo! Bora! Boa! Tio! Boa! 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 Caralho! Boa! Super Xandão veio em! Super Xandão tá com nós! Boa! Não brincou não! Você que está desacreditando aí, é só colar. Colar e deixar o braço arder. Vai, Leymão, ajuda aí, Leymão. Você quer usar o cupom, pô? Só isso, o meu cupom que dá mais. G suplementos e cupom alemão. Na boa! Na boa da carga, né, bichão? Tá tirando o caralho! Olha que explode, porra! Super Xandão! Final da escuridão, você vai ver a Xandão. Vai! O lado! O lado é demais! Aí sim! Vamos! Vai, Super Xandão! Poderes, pai! Estou fechado, moleque! Vai dar na testa! Dá na testa! Vamos! É... Tá dando uns pumps, né? Pra feira! Música ou quantas! Chegaram daquele jeito, né? Sempre pronto, Bambá! Sempre pronto! Você não tem brincadeira não, Bambá! Brincadeira não! Você sumiu, né, Bambá? É, sumi mesmo, Felipe! Vem fazer o que, Bambá? Oi! O que você treina nessa porra? Pegando mulherio, pai! Vamos! Bora! Eu gosto muito, pai! Bora, Xandex! Vamos lá! Na testa! Na testa, tio! Foi no bíceps! Vamos! Vamos! Chama lá na cabeça, tio! Vambora! Isso! Dá na testa! Boa! Bora! Leve demais, tio! Super Xandão está com super poderes! Vamos, super! Bora! Leve demais! Bom demais! Isto foi! Tá bem! Dei um grau já! Já! Uh! 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 Aê! Poxa, Xandex! Todo mundo se fuder! É isso! É! Xandex, eu vou trazer por super poderes! Bora, Bambá! Bora, Bambá! Vamos! Isso! Leve demais, tio! Esquece! Tá, meu! Leve demais, tio! Vamo! Boa! 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 Bora! Aquele jeito, tio! Vai! Tá leve! Boa! Bele demais, tio! Na íntegra! Uma hora de vídeo! É isso! Bora! Um braço ali! Chama! Chama! Chama no braço ferro, irmão! Nove! Campeão! Quebra braço! Certo! Vai! Vem! 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 Bom demais! Dez! Chegada na abração! Ia fazer eu, Felipe, Horce e Super Xandão! Eu chego arrebentando! Os quatro malucos! Os dois pés no peito! E aí? Que dava? O mundo todo rodando! Fazer a prep! Porra! Os quatro! No pau! Botando perdeu! Horce de frente, bichão! Felipe, eu e Super Xandão! Ah! Você ia ver! Aí, Horce! Tô achando que vai dar essa besteira aí! Horce nunca apareceu no canal! Você acredita? Quem? O Horce! O Horce é nosso amigo, cara! Sim, mas nunca deu certo a gente gravar! Vamos lá encher o saco no Instagram dele! Vamos lá, pô! Não, não! Manda a galera encher o saco no Instagram dele! Galera, vai lá perturbar o Instagram do Horce lá! E aí? Quarteto mágico! Vamos! Vamos! Quarteto mágico! Tô treinando lá direto com ele lá, pô! Felipe tava aí na campanha! Vamos! Bora, Xudex! Bora, Xudex! Eu vou avisar você! O dia que você estiver jogando aquele videogame lá, o Felipe vai entrar lá nesse bagulho seu, hein! Cola lá! Vai chegar todo mundo nesse game aí! Vamos invadir? Se for lá dentro da... Da tela, pô! No castelo dele! Sim, lá no castelo dele! Vai chegar na voadora! Vamos invadir lá o castelo dele, pô! Vamos invadir o castelo do Xudex! Só cola que nós já acabamos com tudo já! A Twitch vai... Nós derrubamos só isso da Twitch! Tem umas princesas lá, Super Xadão? Hã? Tem umas princesas lá? Ah lá no meio da... Da muvuga deve ter! Sempre tem, né? Ah! O meu negócio é as princesas, pô! Cinderela! Mas já acaba com tudo já! Sem tempo ruim, Felipe! O Xandão não tem dessa não! Mas ala energia! Só sai de casa pra passar vergonha! Boa, Xandão! Se não for sair de casa pra passar vergonha, nem sai! Nem sai! Isso aí já é filosofia de vida do Xandão, né? Todas vezes sai de casa pra passar vergonha! E o pitbullar vagar também! O bom é que eu me agreguei, né? Vamos passar vergonha juntos hoje, então! Foda-se! Foda-se! Vamos! Vamos complementar! A porra de extra! Não vale! Complementar o pro ventre! Entrando na testa! Vai! É bici na testa! Caralho! Tanto de sangue na testa! Presta atenção! Olha o bagulho como é que tá vendo! Vai! 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 Vamos, caramba! Vamos! A trapezeira! Aqui, ó! Toma! A trapezeira! Toma! Tinha treinando nessa porra! Tinha treinando nessa porra! Vai! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Tá bom pra sempre! Bota, Alemão! Bota essa parte! Bota, Alemão! Bota! Bota pra galera relembrar, Alemão! Vai! Bora, Tio! Bora, Tio! Traz pro bíceps! Traz pro bíceps! Vamos! Concentra, enche! Traz o pump! Superpoderes! É o pump! É o pump do bíceps mágico, Tio! Vamos! É o bíceps mágico! Aquele que vai atrair as menininhas! Vamos, Xandão! É soco no computador! Tapa na cara! Vamos, Xandão! Vai arrumar as menininhas agora pra ele! Bora! Bora que as meninas do canal vão ficar loucos! Stream, stream! O que fala, Alemão? Streamer! Streamer! Super streamer! Streamer dos meus ovos! Eu vou entrar nessa porra do streamer! Já tô avisando você que é do streamer! Eu vou entrar e vou invadir a tela aí, Felipe Franco! Vai invadir aí! Vambora! Já tô invadindo a tela! Já tô! Tô vendo tudo! Streamer é só fachada! Xandão é um herói! Minha missão na terra é outra! Bora, Xandão! Um pouco mais de cotovelo, mamãe! Não sobe no ombro não! Aí! Chama no bíceps! Chama no bíceps! Importante do trabalho de bíceps, mesmo que você utilize a questão do ombro, é sempre flexão de cotovelo! Quem manda no movimento do bíceps é a flexão de cotovelo! O ombro é um estabilizador nesse momento! Porque ele tem essa movimentação! Enquanto você mandar ele aqui, sangue, é pump, tio! É o bíceps! É o mágica! É o bíceps mágico, Bambam! É o mágico! Bora, bora! Vai chegar como no Rio de Janeiro, Bambam? Tá, maluco, esquece! Quadrado! Bolado demais! Vou tudo pros lados! É isso! Explodindo, rasgando a camisa, tio! Sacado! Pegar geral, pai! Que se foda! Eu sou solteiro, bota o pai mesmo! Doa quem doer, quem estiver na reta! Filma, porra! Vai! Pump dos deus aqui, ó! Filma! Campeão da Terra! Campeão da Terra! Campeão da Terra! Campeão da Terra! Herói do final dos tempos! Bora, Xandão! Vinha de frente! Super Xandão pra sempre! Bora, que agora você vai no trio! Super Xandão! Sabe o que a galera queria na estreia do vídeo! Né? Fala pra ele! Pelo que é verdade! Aí, galera! Compartilha esse vídeo! Vem que na vida uma coisa acerta! Os campeões se chocam! Mais cedo ou mais tarde! Bora! Vai, Xandão! Vai! Bora, Xandão! Que agora a gente é uma equipe! Vai sacar o shape! Vai mostrar quem é que veio agora do bagulho! O poder é agora, Xandão! Joga lá na testa, Xandão! Flexão de cotovelo! Vamos! Esmaga! Vai, Xandão! É o bíceps mágico, tio! Vai pôr pra fora da máquina! Vai chamar atenção! Bora, Xandão! Na testa, tio! Cadê o poder? É o poder! Chama o pump! Chama o pump! Enche o corpo! Chama do nutriente! Chama! Vamos! Isso! Bora, bora! O bagulho aqui é ter shape! Vamos! Vamos! Salveu os braços! Bora! Não precisa de tempo pra meter shape não, babá! Tá ouvindo? Não precisa de tempo pra meter shape não! Rapidinho! Shape tá metido faz tempo, rapaz! O ano todo! O ano todo! Isso que é janeiro a janeiro, Xandão! Você não tem o poder? Essa é a pegada mesmo! Então é janeiro a janeiro, tio! A hora que você meteu o seu super poder, você vai quebrar o teclado, tio! Aí vai dar merda, né? Vai quebrar o teclado com a força! Já quebrei até a mesa! Quebrou? 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 Já sacou! Já tá incorporado ele! Olha o bagulho agora! Aí fudeu! Aí fudeu! Dá uma olhada! Olha isso! No final dos tempos! Dá uma olhada! Do lado de quem vocês vão ficar? Dos perdedores ou dos campeões? Pega a visão! Qual que é, bambá? Shape tá colocado sempre, bambá! Sempre na fibra, tio! Que é uma loucura! E diriam que ele estava largado! Olha aí! Olha aí! O poder é a queixa, não! Olha! Olha o poder é a queixa, não! Olha a bolsa! Uma abraçaria! Mais fudeu! Bora aqui, ó! Vai! Exala a energia, irmão! Vamos! 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 Bota o campeão da terra, vai! No ano que vem ele tá voltando, hein! Bora! Talvez zero, zero! 21, hein! 20, 21, hein! Vamos! 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 Porra! 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 Olha ele aí! Olha ele quem veio aí! A sua pezeira tá na orelha, tio! Pezeira! Tá na orelha, bambá! Porra! Porra! Vai, Superchadão! Que eu já tô incorporando de novo! Uh! Uh! Vai, Superchadão! Vamos! Vamos! Vamos, Superchadão! Bora! Foi o poder aí! Bora! Foi o poder aí, tio! É o caralho, porra! Vamos! Bora, Superchadão! Que é caça, pai! O conteúdo tá totalmente frame! Já virou pra gusto, pra agulha, pai! O poder tá aqui, Xandão! O poder tá no treino! Tá na mente, Xandão! Vai, Xandão! Vamos! Vai, Xandão! Não vai perder a câmera, velho! Vai, porra nenhuma, rapaz! Menta o peso, caralho! Peso de porra nenhuma, rapaz! Peso de porra nenhuma, rapaz! Negócio de peso! Braço de ferro! É braço de ferro! É braço de ferro! Mais uma placa! Tio, campeão! Tio, campeão! Agora o... Camarulho! Vamos, vamos, vamos! Vai, bambam! Vamos! Vamos! Tá ativando! Tá ativando, bambá! Vamos! Vamos! Que você tá ativando, bambá! Tá ativando! Bora, bambá! Vai, bambam! Vai, bambam! Vai, bambam! Vai, bambam! Vai, bambam! Vai, bambam! Eita! Boa! Essa porra é agora! É agora! É agora! Tá saindo da ja... Vai, também, né? Xandão, bambam! Xandão! Xandão! É o poder, mano! É o poder, mano! Uh! A caixa aqui no queixo, tio! É caixa no queixo, trapézio na orelha! Caixa no queixo, trapézio na orelha! Xandão! Uuuu! O que é isso, pessoal? É, tá aí, ó! Dá uma olhada aposada! Pitbull Lava Jato, como vocês já sabem, né? A vertente do garotão! Olha o jeitão, ó! Sempre na vontade, aí, ó! O que que tá acontecendo? Tá na praia, tio? Olha lá, Mike! Academia Explode! Academia Explode! Bambam! Xandão! Fezão! Acabando com tudo! Exalando energia, tá ligado? Acabando com tudo! Aqui a nossa volta, aqui, do outro lado! Como é que foi? Quer dar um treino? Quer dar um pacco pré-treino com nós? Fica loucão! É só pegar aqui, ó! Pega a barra, Bambam! Pega a barra aí, Bambam! Vamos fazer um arroz-scot aqui? Você vai! A galera queria ver você no vídeo, amigo, quando a gente gravou! A galera queria ver! A gente acaba com tudo, foda-se! Abraçaria! Abraçaria! Vamos! Chama na energia! Chama no poder, Xandão! Bora, Xandex! Vamos! Vamos! Vamos, senão eu vou dar um super rangão em você! Aí não dá! Um super rangão! Então bora! Puxa isso aí! Aquele punho tá diferente desse! É isso aqui, ó! Fecha no bíceps agora! Faz aqui e fecha no bíceps! Bíceps! Não! Isso! Agora sim! Fecha no bíceps, Xandão! Vamos! É o bíceps mágico, tio! Aquele que você põe pra fora da máquina! Da caranga! Vamos! Bora! 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 Abraçaria! Chama atenção com tudo! Boa, Neman! Boa, garoto! É isso! Tá vindo o poder do garoto! Tá vindo o poder! Ele tá sentindo! Aqui o barato é louco, tio! Viu aqui! Brincou sem treinar? Esquece! Aqui é treino! Treino! Bora! Bora, Bambu! Mete aquela do vesguinho na barra! Mete aquela do vesguinho na barra! Aquela do vesguinho na barra! Vesguinho na barra! Vamo! Vamo! Bora! Ba-as quebram! Vamo! 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 Vamo na sentinhas… É a loucura! É a loucura! O bagulha aqui é louco! É uma da manhã, nós tamo louco! Tio! Louco! Ninguém vai dormir! Ninguém vai dormir Abraçaria mágica Vamos, nunca me abandonou Abraçaria mágica Nunca me abandonou A cebola aí Vai, calho É aqui O que eu tô fazendo Miss Fizik clássico Se prepara, é master, é sênio Vai dar merda, rapaziada Ano que vem essa porra vai tremer Tá acabando o mundo mesmo, foda-se Vamos terminar de foder tudo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porra Nenão, ninguém vai dormir Ela tá Ninguém vai dormir Boa Valeu Ela foi, Xando Sentiu a abraçaria Tá sentindo o pump Eu tô no pump dele primeiro As veias cruzando a musculatura É isso Bora, bora Bora, bambu Vamos Vamos, o final do ano tá aí Vamos bugar a praia Vamos bugar a praia Bora Quadrado, bolado demais Com a abraçaria mágica, Xandão Eu vou bugar a porra toda Vou matar mais demônios Isso que todos os outros anos Vamos andar na praia, Xandão Mota pra nós Vamos andar na praia, Xandão Sunga Sunga não, né Chegar pelado lá Jogar um frescobol Que é novinha também de quebra Jogar um bet Em busca do último Tubarão branco avistado Vamos Vamos Caralho Frescobol, porra Olha o que Final do ano é frescobol na praia Frescobol na praia Toma aqui a raquete, ó Pá 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 Esse frescobol é foda, hein Bora, tio Bora E lá no meio da praia No avião Ai, meu Deus Essa raquete aqui já vem com bora, Xandão Vai batendo é aquela Não, é o posterior de ombro do Fê Franco Porra Aí, é bom avisando Quem não curtiu, curte, desceu o like Avisou a mim que não vai ter vídeo Esse ano é nosso de novo, hein, Guliba Esquece Esse ano eu tô dominado Sem pressão Meu nome é Xandão Estamos com os meninos Era pra eu ficar aqui no meio? É melhor, né Desceu Bom, galera Então é isso Finalizando aqui nosso vídeo De treino de braçaria E já vou deixar um link aqui pra gente O link não, né Um adendo aí Que a gente fez um vídeo lá no canal do Xandão também Queria agradecer sua presença no nosso canal Xandão, sem palavras aí Obrigado, irmão Satisfação total Sempre uma honra estar com você Faz tempo que a gente não gravava junto aí um treino maluco Principalmente esse vídeo, né Eu não sei o que acontece comigo Você encosta aqui e a loucura bate, né, velho Aí hoje você trouxe o super poder aí, né, velho Trouxe o exalando energia Acabamos com tudo aqui, rapaziada Quebramos tudo aí, explode Mandamos um treino de braçaria Metemos o louco Fizemos um pouquinho Teve rolamento aqui Rasga a camisa Explode as colas Mandando, Felipe, pra galera Que como a gente fez aquele vídeo Cinco anos atrás Não foi, Leymão? Mais ou menos? Puta, já nem lembro Já tem uns 4, 5 anos atrás Já tem 6, já acho Pega esse vídeo aí Manda no WhatsApp pros seus amigos Compartilha Deixa o seu like Que realmente esse vídeo tá demais Vai no meu canal também Canal do Bambão Do Xandão, qual o nome do seu canal? Super Xandão Super Xandão Se inscreve lá também Se inscreve aí pra dar logo 2 milhões Toca no sininho Ah, Felipe, 2 milhões Toca no sininho Toca no grelho aí, ó Quer dizer, no sininho Toca no sininho Deixa o seu comentário Segue os caras aí nas redes sociais Super Xandão e Bambão Bambão oficial Super Xandão Entendeu? Aqui é o Beer, trapezeira Você tá saindo da jaula E o Super Poder aqui O Super Xandão O último herói da terra Bom, agradecer Dá o like, compartilha Se vocês querem mais vídeos no nosso canal É isso Manda pra galera aí E é nóis Rumo a 2 milhões Bora, valeu Xandão forever Fibra, tio Boa